E aí galera, beleza? Bom demais! Porra galera, eu acordei e tinha recebido uma mensagem no celular pedindo pra mim dar uma olhada aqui na Steam. Então eu tô sendo bem direto no vídeo aqui porque eu tô muito empolgado, eu tô meio que descontrolado, frado, mano. E é o seguinte, antes de tudo esse vídeo tá sendo gravado como agradecimento a um brother que se chama Ronaldo Barros que me deu um presente essa manhã aqui na Steam e eu não tô conseguindo me segurar de emoção, cara. Então eu já vou mostrar pra vocês porque... Ai, tá muito foda! Eu não tô nem acreditando. Então tá aqui, eu acordei e abri a Steam e tava aqui escrito que eu ganhei de presente o Street Fight 5. Então, cara, sério, do Ronaldo. Então eu queria agradecer muito, muito o Ronaldo. Eu já pedi e agradeci ele umas 500 mil vezes aqui no Facebook, mas eu não canso. E o Tanco só falou obrigado o resto da vida, pra mim nunca vai ser o suficiente. Então muito obrigado aí, Ronaldo. Valeu mesmo. Graças a você eu vou poder jogar essa delícia de jogo. Pelãozói! Tô muito feliz mesmo, galera. Então eu não tô conseguindo me segurar aqui, eu tive que gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra eu dividir essa alegria com vocês aí. Então eu já vou colocar pra baixar aqui, graças ao Ronaldo, o Street Fight 5. Vamos ver se eu consigo participar do beta que vai rolar dia 23, 24 e 25 aí. E trazer os vídeos pro canal, se a Capcom não barrar, né? Porque a Capcom sempre barra, a Capcom é foda, mas se ela barrar a gente vai fazer no Twitch TV. Beleza? Ah, então tá aqui, eu tô meio bafado ainda, porque até agora não caiu a ficha. Vou aceitar, né? Oxa! Aí, adicionaram o inventário ou adicionaram? Não, vou colocar aqui no... Quero na biblioteca. Fechar a janela. E cadê as letras S? Tá aqui, ó. Já aqui, Street Fight. Street Fighter. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer pra fazer o download pra ter acesso ao beta aqui. Vou dar uma fuçada aqui, porque eu não sei como é que funciona. Ainda já tá aqui na lista. Ronaldo, muito obrigado aí, cara. Sério mesmo, não tenho como te agradecer não. Valeu mesmo. E também tem que dar aquela moral pra todo mundo do canal aí. Muito obrigado mesmo. Valeu e até mais. Bora lá então. Então vamos ao encontro do mais forte aí. Poxa, valeu mesmo, cara. Muito obrigado aí.